Oi, filhas! Tudo bom? Eu vim trazer pra vocês uma ideiazinha ótima pra dar de lembrancinha. Pode ser pro dia dos pais, pro dia dos namorados, pro final de ano, o que você achar melhor. Mas eu aproveitei agora que é dia dos pais, no próximo domingo, e eu trouxe essa xerica. Que é a xerica que você pode botar a mensagem que você quiser. Que aí no dia dos pais você pode fazer um chocolate gelado, fazer um café da manhã especial, e personaliza a caneca dele, do jeito que você quiser. Você pode botar o coração em seu nome, pode botar o nome dele, só lavou ou sai. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a caneca. Bem, o material que a gente usou pra fazer é a caneca-lousa, ou lousa-caneca. Uma caneca branca. O durepox, que é essas duas. A fita crepe, o rejunte, que eu comprei o preto, um pouquinho d'água, e uma espátula, uma faca ou uma colherzinha descartável pra gente fazer a mistura. Primeiro, nós vamos pegar a caneca, e vamos passar a fita, aonde você vai querer que fique a lousa. Eu quero desse lado, aqui. Então, vou passar aqui, pra não sujar e ficar retinho. E vou botar aqui. Tenta botar reto, tá, gente? Tenta botar reto, tá, gente? Pronto, as laterais já tá feitas. Aqui. E aqui. E agora nós vamos passar embaixo e em cima pra ficar um quadrado. A farreta tesourada. E aqui. Tirei o prato, gente, que tá, Rafael, muito suado. Pronto. É essa parte aqui que nós vamos fazer a lousa. Tirei o prato. E aí Se inscreva no canal. Gente, ela tem que ficar bem mole, viu? E a durepox, você pode botar no micro-ondas, que não tem problema. Por isso que é feito com durepox. Porque ela fica meio áspera. Como a caneca é muito lisa, fosse um outro produto não dava certo, hein? E a durepox. E a durepox. Tem que espalhar ela bem, tá? Ela não pode ficar muito grossa. Sabe quando a gente vai espalhando massa de fazer pastel? Que a gente abre a massa. E tem que ser com água, gente. Porque senão... Ela vai grudando na sua mão. Quanto mais mole a massa tiver, melhor. Não tem mais água, pra ela ficar mais mole. Molha a mão. E vai ajeitando. Olha a situação da mão da mulher. Pronto. Agora vamos tirar... Vamos tirar toda a... E ajeitar. E ajeitar. E aí E aí E aí Aí eu vou limpar aqui, pra gente ver, né, como é que vai ficar. Esse aqui é um lencinho, aquele de demaquilante, gente, mas vocês podem usar com papel higiênico, com paninho, qualquer coisa. Eu usei ele porque tava mais fácil. Agora tem que esperar umas duas horas pra secar, tá? Agora a gente desenha o que quiser na caneca. Ó, eu fiz uma vez, não gostei, lavei e fiz de novo. Agora vamos tentar fazer aqui, nessa. Tem que ter prática, gente. Deixa eu botar aqui o sol. Essa vai ficar melhor. Eu vou botar o Bom Dia de azul ou verde. Bom dia. Bom dia. Agora eu vou lavar e fazer um ele e ela. Aqui eu vou botar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Piruas faltaram? As canequinhas. Você pode fazer tanto por dia dos pares, ou com uma só de lembrança, ou com uma só de lembrança, Se tiverem gostado, dá uma curtidinha. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Porque vocês compartilhando e curtindo, você incentiva a gente a gravar mais. A procurar coisas novas, a ideias novas. Isso incentiva a gente. A gente sabe que vocês estão gostando. E olha como. Eu adorei minha canequinha. Só que eu não sei desenhar direito, mas quem sabe fazer um desenho bem bonito fica linda. E até o próximo vídeo. Tchau.